Ó, mas só você paga? E eu? Hã? E eu? Que tome de milho, hein? Ó, ele tá desolindo o saco de lixo lá, é um cada dia, ó. A sacolinha que eu recolhi hoje, o vídeo tava no YouTube, pra quem não viu ainda. Nossa, o YouTube tá cheio de vídeo bacana, hein? Vocês tão perdendo a oportunidade. Vô, eu vou lá comprar uma caixinha de cervejinha pra nós. E tem aí? Você tem? Vamos tomar uma cervejinha. Mas você tá com a garganta. Só uma, só uma. Eu sei o que você quer. Vai tomar uma. Bom, você que sabe, você quer ir tomando maneirado. Maneirado. Toma, pra não te fazer mal. Tá bom, então. Maneirado. Ó. Quer assar uma carne na churrasqueira? Não. Não? É hoje que você ia assar a carne? Quando, da manhã? Ah, era hoje. Hã? Era hoje. Ah, e hoje que você vai assar? Mas você não quer, então eu não vou fazer, não. Você não quer? O que que você tem? As costas. Quer sentar e eu vejo pra você? Aham, deixa, deixa, deixa esse aí e tem que... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vai tomar cerveja, não. O que? Não, eu não tô bom. O que que você tem? O que que você tem? Ah, cara, eu... Vontade de vomitar. Olha só. Olha só. Ele arruma desculpa, gente. Só porque eu falei que eu tô ruim da garganta, ele já começa a arrumar uma desculpinha, sabe? É, é, é. Olha lá, olha lá, olha lá, gemela. Vontade de vomitar. Esse véio, ele é o maior ator do Brasil. Vocês não sabem o que eu tô falando. É o maior ator do Brasil. O veinho danado, viu? É o maior ator do Brasil.